Bom, eu comecei, cara, você foi um dos starts, assim, né, das faíscas pra eu começar online, isso é muito legal, né, porque eu sempre gostei muito do futebol, meu pai, ele é apaixonadíssimo pro futebol, e era um programa meu e dele, né, então a gente, desde criança, assim, eu não lembro, né, mas desde o Mundial de 2000, por exemplo, ele conta que a gente tomou um café da manhã juntos, porque o jogo ia ser de manhã, né, a gente tomou café, ia ver o jogo do Mundial de 2000 junto, a gente acompanhou todas as fases ali do Marcelinho Carioca, né, então eu cresci vendo o Corinthians multicampeão ali na década de 90, eu começo a me lembrar mais ou menos de futebol, assim, minha primeira memória melhor, assim, nem é tão boa, foi no Paulistão, que o Corinthians quase foi rebaixado, e o Graffiti salvou a gente na última rodada. 2007, né, 2006. Não, foi antes, não foi? 2004. É, acho que foi 2004. É, 2004, isso. 2004, que tinha aquele time com, nossa, aquele time era ruim demais, pingo, nossa, assim, era terrível. E aí, 2005, foi, claro, o primeiro ano, assim, que eu lembro de título mesmo, né, aquele brasileirão totalmente maluco, né, com a máfia do apito e tudo mais, bizarro. Então, eu cresci muito com futebol, aí 2006, também foi um ano bem conturbado, quase foi rebaixado, 2007 a gente foi rebaixado, então muitas das minhas memórias da infância com meu pai e com futebol, assim, foram bem intensas, né. E aí, eu, nesse período, eu desenvolvi também essa vontade de trabalhar com futebol, eu queria ser jornalista esportivo, assim, como você. E também eu tinha o sonho de ser técnico de futebol também, até hoje eu tenho esse sonho, né, eu digo que quero realizar esse sonho um dia, nem que seja de um time pequeno, um time, né, de terceira divisão, assim, acho que, quem sabe, né. Esse técnico aí na Alemanha, tira a licença pro da UEFA. Pois é, imagina. Então, eu, e aí, eu jogava muito aquele jogo futebol maravilhoso, que foi quando a gente se conheceu, né, porque tinha o fórum, aí no fórum ficava lá, a gente discutindo tática e formas de melhorar dentro do jogo, né. E nesse período a gente se conheceu e você tinha o futeboteco, que era aquele blog de futebol com boteco, né, tal. E eu entrei pra escrever lá uma coluna de tática. Lembro até hoje, eu usava o Tactical Pad pra fazer as imagens de campo, né, de disposição tática. Eu tenho o Tactical Pad até hoje, o Tactical Pad. Porra, é muito louco, eu olhei esses dias essa ferramenta, e ela tá cada vez mais absurda, hein. É, 3D, animal. Animal. E aí eu lembro que eu fiz textos sobre o Brasil de 70, é, puta, era da hora, assim. E, só que naquele período eu percebi assim, pô, massa, tá legal isso, mas será que eu consigo ganhar algum dinheiro com os textos que eu escrevo, né. E aí eu coloquei no Google a famosa pesquisa, né, como ganhar dinheiro na internet. CPC Macau do Brasil. É, porra. E aí eu acabei achando um blog que era sobre times de futebol, então era mundo do futebol. Aí tinha o mundo do futebol Corinthians, mundo do futebol Palmeiras, mundo do futebol Flamengo e tal. E eu, eles estavam com uma vaga pro Corinthians. E eu acabei escrevendo lá pra ganhar com o AdSense. Então eu escrevia textos do Corinthians, e eles ranqueavam, e eu ganhava um dinheirinho com o AdSense. E foi assim que eu ganhei meus primeiros reais na internet. Foi aí com os meus 13 pra 14 anos, que foram meus primeiros, eu lembro até hoje, 30 reais. Que pra mim era uma fortuna, né. Porque eu ganhava 10 reais de mensagem, que meu pai me dava pra comprar umas besteirinhas e tal. Eu ganhei 30, eu pensei, calaca, meu, o que eu faço com tanto dinheiro, né. E aí eu percebi também que a internet dava pra ganhar uma graninha. Então eu escrevia muito sobre o Corinthians nesse mundo do futebol. E ranqueava bem na época, então eu lembro que eu ranqueei super bem pro pôster. Puta, qual ano que foi? Acho que foi o Paulistão de 2009. Pôster do Paulistão de 2009 e tal, que o Corinthians ganhou lá com o Ronaldo. E aí eu ranqueei super bem no Google e tirou CPC, é, pique pra caramba, gerou dinheiro ali em AdSense e tal, ganhei e tal, eu fiquei mó feliz. E aí eu pensei, né, bom, se tem blogueiro ganhando dinheiro com isso, e se eu me tornar a pessoa que fornece os textos pra blogueiros? Então eu me tornei freelancer. Foi assim que eu entrei como freelancer aí, com os meus 14, 15 anos, bem focado mesmo. Porque eu sempre fui muito introvertido, então eu estudava, não gostava de estudar. Então assim, eu ficava mais no computador. Então eu ia na escola, fazia as lições que eu tinha que fazer pra passar de ano, e ficava no computador. E aí eu gastava meu tempo ganhando dinheiro. Então eu escrevia muito texto nessa época, muito texto como freelancer, muito texto, muito texto. Mas ainda era muito focado em SEO, era muito focado em ranqueamento. Copy mesmo, eu acredito que foi mais pra 2000 e... Mas pra 2013, 2012 e 2013, começou a ter esse movimento, mas ainda não tinha muito nome copy. Era mais textos pra vender, né. O pessoal chamava assim. Então, quando surgiu também a Hotmart. Então começou a ter produtos muito bons, né, como queima de 48 horas, emagrecer de vez, investimentos futebol do Juliano Fontes. Comprei esse aí, né, porque a copy era boa. Né, a copy era boa. Você lembra que o vídeo de venda deles era com o Saint Arata? Sério? Era, com o da Arata Academy. Caraca, eu não lembrava. Não lembrava. E, inclusive, o investimento futebol foi o primeiro produto que eu vendi... O infoproduto que eu vendi, o primeiro foi o investimento futebol, na minha primeira venda na Hotmart. É, porque eu tinha também uma página no Facebook que se chamava Sobre Corinthians, alguma coisa assim. Inclusive, eu cheguei a alugar a página no Facebook pra divulgar o meu blog de Corinthians, né, porque depois eu me tornei bloqueiro também. E aí eu vendi o investimento futebol, eu lembro que foi uns 30 reais de comissão, porque acho que ele custava 100, a comissão era 30. Era 37, acho. É, era isso. Aí eu ganhei a comissão na primeira venda. Também foi quando eu comecei a me empolgar com esse mundo de infoprodutos, né. Então, assim, em 2013 e tal, 2012 ali, 2014, ainda não se fala muito em copy. Acho que copy começou mais mesmo em 2015. Que aí o pessoal começou a usar a expressão copyright. Foi quando eu comecei a buscar conteúdo fora do Brasil também. Eu fui no Traffic and Conversion Summit do Ryan Dice em 2015. E, cara, lá foi um evento sinistro, animal. Conheci o Ryan Dice, o Perry Belcher, né, que é um dos melhores copywriters do mundo. Foi até preso já, né. Aí também naquele mesmo ano eu fui pro High Performance Academy do Brandon Burchard. O Brandon Burchard, esse evento em si não era de copy, mas ele tinha um livro muito bom, ele tem ainda, né, um livro muito foda, que é o... Puta, qual que é o nome? Não sei, o Mensageiro Milionário. Mensageiro Milionário. Já ia procurar aqui, na segunda tela. É. É isso, é um livro ótimo. É um livro que ensina a... Basicamente, funil de vendas. Então, ele ensina você a ter produtos com várias faixas de preço. E aí ele mostra que não é tão difícil assim fazer um milhão com infoprodutos. É basicamente aquela conta de padaria, né. Se você tiver 100 alunos pagando mil reais, né. É isso, 100 alunos pagando mil reais dá um milhão. Ou você pode... Mil pagando mil. 100 pagando mil é seis em sete. Isso, é. É mil pagando mil. Então, se você aumentar o preço, você tiver mais volume e tal. Ele mostra isso. Que você pode ter livro, vender a um preço baixo, vender em maior quantidade. Mentoria, que você vende a 50 pau. Só que se você vender 20, você já tem um milhão. Então, ele faz essa brincadeira. É um livro ótimo que eu inclusive indico. E aí eu comecei a ter o contato com o copy. E aí, daí pra frente, não parei mais, né. Lancei o meu primeiro livro de copy impresso no Brasil. O Copyright Descomplicado. O CopyFest também. Que não foi o primeiro evento de copy. Teve eventos antes de copy. Mas é o mais tradicional, porque é o que mais durou ao longo do tempo, né. Ele existe desde 2017. Então, já são aí, né. Oito anos, né. Oito. Ixi, a matemática tá ruim aqui, né. Mas por aí. Vai fazer sete anos esse ano. É isso aí. Então, é um evento antigo, já de copy. E é só focado em copy, né. Que a maioria dos eventos de marketing digital, eles misturam assuntos. Não, esse é só copy. E aí, eu me apaixonei por esse mundo. E tudo que eu tenho feito, né. Eu cheguei a ter o sonho ainda de fazer faculdade. Eu entrei na faculdade. Faculdade Federal. Passei no vestibular. Só que eu não consegui terminar. Porque ou escolhi trabalhar ou estudar, né. E ainda tem a questão de eu não gostar muito de estudar. Tem o TDAH. Que também já acaba, né. Dificultando um pouco mais pra fazer coisas que não gosta. E daí pra frente, eu foquei só em trabalhar e escrever copy. E agora, muito feliz aí com esse desenrolar. Que é a agência Resposta Direta. Porque também o Brasil carece, né. De uma agência focada, específica, nesse mundo, né. Nesse ambiente. Que foca na raiz mesmo, né. No marketing direto raiz ali.